Rapazes e senhores irmãos, amém, louvado e exaltado, seja o nome do Senhor Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Deuteronômio Capítulo 30, o livro da segunda lei, o quinto livro de Moisés Deuteronômio, significado no grego, é segunda lei, amém, louvado e exaltado, seja o nome do Senhor Todos se encontraram aí, Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15 O glória de Deus Acharam? Toda a igreja achou? Diga amém Quem não achou, fala assim, espera aí Todos acharam então? Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15 Vê que proponho hoje a vida e o bem, morte e o mal Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, antes nos seus caminhos E guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos Então viverás e te multiplicarás E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos E fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires Então hoje te declaro que certamente morrerás Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais Passando o Jordão para a possuí-los Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas Tu e a tua descendência Amando o Senhor, teu Deus Dando ouvidos a sua voz e apegando-te a Ele Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento Prometeu dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó Amém? Pode se sentar Deixe sua Bíblia aberta aí no livro Se você puder e conseguir ainda tiver força Dê uma salva de palmas para o Senhor Mistura com a glória de Deus Amados Deus tem uma proposta para você Olha para o seu irmão que está aí do seu lado Acha um irmão bonito aí Se não achar, pode olhar para mim mesmo Olha para o seu irmão bonito aí do seu lado Como se diz Olha dentro da bolinha branca do zóio dele aí Se ele tiver um zóio verde assim igual o meu assim Está abençoado Fala para ele assim, alguma voz de profeta Deus Deus Tem uma proposta para você Escolhe outro, fala para o outro aí agora Deus Deus Tem uma proposta para você Está pronto para ouvir? Está pronto para ouvir Então a primeira coisa que eu quero pedir para você Quem trouxe o celular aqui nesta noite? Segura na sua mão e levanta ele aí para mim ver Para você começar a receber a primeira bênção do Senhor Cadê seu celular? Segura ele aí no alto Quem está com o celular aí? Obedece a voz do profeta Obedecer gera bênção Está na sua mão aí? Quer receber a primeira bênção? Desliga ele agora, por gentileza Desliga ele É desligar, não é colocar no vibracal E nem no silencioso não Amém? Amém E que isso sirva Para toda vez que você entrar na igreja Entre e já desligue o seu celular Entra e já deixa ele desligado Porque a melhor notícia que você tem A melhor proposta que você tem Hoje Será aqui dentro da casa de Deus Não vai vir lá de fora A melhor proposta para você hoje O Senhor já está na sua frente Te oferecendo Amém? Amém A mensagem hoje é que Deus tem uma proposta Para mim e para você Amém Os versículos do qual nós lemos aqui nesta noite Sobre a vida e a morte A bênção e a maldição O mal e o bem Isso é um aprendizado para nós Nós vimos aqui que O Senhor diz assim Vê que te propõe hoje A vida e o bem A morte e o mal Se você guardar o mandamento Que hoje te ordeno Que mandamento é esse Que o Senhor ordena para a sua igreja? Três Amar o Senhor Andar nos caminhos dele Guardar os seus mandamentos Aí o Senhor diz que Se nós fizermos isso Nós vamos viver Nós vamos multiplicar E vamos ser abençoados nessa terra É lindo É maravilhoso Você ouviu uma promessa dessa? Que nós vamos viver Vamos ter a vida eterna É lindo a gente ouvir Uma promessa dessa Do qual o Senhor diz Que nós vamos multiplicar É muito bonito ouvir Uma promessa do Senhor E dizer Que nós seremos abençoados Aqui nessa terra Se nós seguirmos Os mandamentos dele O que é seguir o mandamento? É seguir os passos do Mestre Se nós guardarmos os seus mandamentos O que é guardar mandamento? É obedecer os mandamentos Que Ele deixou O Senhor O Senhor ainda diz Que nós devemos Amar o Senhor Igreja Se eu perguntar Para todo mundo Aqui dentro da igreja Você ama o Senhor? Todo mundo vai dizer Amo? Se a gente for lá fora Pegar um ímpio Perguntar para ele Você ama a Deus? Ele vai responder Pastor Amo? Se você pegar Qualquer pessoa E dizer Você ama a Deus? Ou você odeia a Deus? Ele vai dizer Eu amo a Deus Até aí Tudo bem Todos amam ao Senhor Mas aí vem Dos três pilares Um segundo pilar Você anda os caminhos Do Senhor? Você guarda Os seus mandamentos? Você segue O Senhor? Muitas das vezes Dentro da igreja A maioria Ou todos Vão dizer Que ama o Senhor Mas na hora De perguntar Na hora De responder Se segue Os caminhos Do Senhor Alguns vão Te cober Alguns vão Se balançar E quando Perguntar E você Obedece Os mandamentos De Deus Que Ele deixou Para você Aí eu creio Que menos De 50% Vão dizer Que guarda Vão dizer Que obedece Se eu tivesse Se eu tivesse Um pouco mais De tempo Eu entraria Nos dez Mandamentos Para nós Lermos E meditarmos Nos dez Mandamentos Do Senhor Que Ele deixou O mandamento O mandamento O mandamento Não é pedido É mandamento É você Que segue O Senhor Que diz Que segue Os caminhos Do Senhor Que diz Que ama O Senhor Os mandamentos Que estão lá É simplesmente Para eu Em você Onde você Obedecer Os mandamentos Você Você não é Obrigado Porque Deus Não te Obriga Nada Deus Não te Obriga Nada Se Deus Obriga Se nós Alguma coisa O mundo inteiro Serviria A Ele Deus Não Obriga É por isso Que hoje Ele tem Uma proposta Para mim E para você E a proposta Do Senhor É como se fosse Numa prova De múltipla escolha O Senhor Hoje Coloca você Numa prova De múltipla escolha Para você escolher A vida Ou a morte O bem Ou o mal É por isso Que tem Uma palavra Muito conhecida No meio Cristão No meio Evangelico Que nós Temos o Livre Arbido Nós temos Livre escolha Nós podemos Escolher o caminho Que queremos andar Sou eu E é você Que escolhe A porta Que quer entrar A porta Estreita Apertadinha Ou a porta Larga Espaçosa Somos nós Que escolhemos E hoje O Senhor Tem uma proposta Para você E quando o Senhor Diz sobre seguir Mandamento Guardar mandamento Obedecer É algo Que não é fácil Para qualquer um A obediência Eu sempre digo Que De capa A capa Na Bíblia Sagrada Se resume Em uma palavra Obediência Igreja do Senhor Como está A sua Obediência Diante De Deus Não quero dizer E perguntar Sobre a sua Obediência Diante Dos homens Mas como está A sua Obediência Diante De Deus Como está A sua Obediência Na igreja Aonde está A sua Obediência Será que Temos sido Obedientes Ao Senhor Será que Temos seguido Os mandamentos Do Senhor Será que A igreja Está Predisposta A obedecer Os mandamentos De Deus Como está O nível Da sua Obediência Está abaixo Está pela metade Ou está lá em cima Obedecer Não é fácil E não é Para qualquer um Obedecer É algo Muito difícil A palavra Do Senhor Nos ensina Que Deus Instituiu Autoridades Até Jesus Cristo Diz Para Pilatos Ei Você não Teria Nenhuma Autoridade Sobre mim Se não Fosse Dada Pelo alto Pelo meu Pai E quando a Bíblia Nos ensina Que nós Devemos Obedecer As autoridades Instituídas Independente Da forma Que essa Autoridade É Se ela É boa Ou se ela É ruim O que interessa Não é isso O que interessa É que você Tem Que obedecer Amém Amém Sobre isso Aqui O pastor Edilson Também Já pregou Sobre isso Aqui Eu quero Trazer Essa palavra Por favor Preste atenção Igreja Eu quero Trazer Essa palavra Para a igreja Para nós Aqui E nós Temos aqui Discutido Sobre isso Sobre honra Sobre respeito Sobre obediência Ao nosso apóstolo Pastor Fábio Já falou Aqui Sobre isso Pastor Edilson Também Já falou Sobre isso E eu Também Não vou Ficar Para trás E vou Falar Também Amém Por que Estamos Comentando Sobre isso Por que Temos Discorrido Sobre isso Temos Discutido Sobre isso Porque a igreja Precisa Aprender Sobre obediência E a obediência Ao líder Da igreja Começa Aqui em cima Começa aqui No altar Porque se o altar Não obedece O líder A igreja Muito menos O altar Ele é o espelho Da igreja Porque aquilo Que a igreja Vê aqui em cima É o que ela vai fazer Se a igreja Vê que um liderado Não obedece Não respeita O seu líder Ela vai fazer Da mesma forma Então a palavra Começa Primeiro com o altar Primeiro comigo Primeiro eu Que estou aqui Em cima do altar Que sou do altar E os demais Que são do altar Nós precisamos Aprender A respeitar Da honra E obedecer A liderança Da igreja E assim Os demais Da igreja Da mesma forma Por que eu estou Dizendo isso? Porque Obediente